Fala galera, estamos de volta aqui com mais um The Crew pelo canal Vocês estão vendo aqui Eu dei uma passeada aí pela Pelo mapa Vai melhorar um pouquinho no... Pelo menos um carro Vamos ver o que a gente consegue fazer Vamos ver se você pode romper Pega para o chão, eu sei que você pode romper meu tempo É melhorado o carro Ainda estou com 17 níveis Abaixo do... Do ideal da pista Vamos ver se diminui um pouco a dificuldade Vamos ver se dá para a gente chegar aqui A tempo Se não der Nossa, já começou bem Cada cara dessa a gente perde um tempo... Enorme Vamos lá Vamos ver como é que vai ser aqui Vamos ver como é que vai ser aqui Gente... Gente, hoje eu estou... Péssimo Estou perdendo tempo... Desnecessário Desnecessário Só um tempo que a gente... Não poderia perder Você fazendo os ajustes no... No carro Lá Está vendo? Se você fazendo os ajustes no... No carro Lá Está vendo? Lá Os Estes 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 510 foi tentando fixe a corrida e sabotou meu carro por um 5 grand vento Jesus, o que você fez? O dia que eu saí, eu trai e me matou e o que eu não me falo é se você é um bom cara, e eu sei você é, não vai voltar e isso vai te ajudar todo dia, por todo o seu vida acredito em mim, Alex eu perdi tempo quando era para eu ganhar tempo eu ia chegar nesse checkpoint aqui que é o mais distante de todos olha, está vendo? o carro não está ajudando também vamos ver se dessa vez a gente consegue sair um que é o meu dia, vamos começar aqui de uma vez vamos ouvir falando de novo eu aumentei o nível do carro mas é aquela situação o negócio aqui é que aqui é complicado mesmo dirigir eu não estou sabendo eu não estou controlando direito esse carro esse esporte de curva assim esse esporte de curva assim esse esporte de curva assim está vendo? eu estou eu estou freando direito mas eu não estou não estava fazendo direito a curva olha, de novo essa vez eu não verei o carro ainda deu para o carro voltou mas mesmo assim a gente tem que evitar esses erros bobos naquela parte que eu vou aquela parte que eu preciso do tempo são as que são as partes as maiores o pedaço tem que compensar essas meninas que a gente ganha o tempo é igual aos outros jogos de corrida quando tem esses 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 coisas tipo checkpoint time to trail você tem o você tem que andar que você tem que andar com a banda aqui tem alguns tem algum lugar que você pode pegar os atalhos né tried fix the race sabotaged my car from me sleep five grand bet geez so what did you do the day I got out I tracked it down and killed you and the thing they don't tell you is you're a good guy deep down and I know you are there is no going back that shit will haunt you every day for the rest of your life believe you isso isso beleza beleza agora eu tô com uma vantagem de tava com uma vantagem de trinta segundos né quarenta pro próximo a gente tem que maneirar mas não pode deixar o carro voar muito baixo aqui controlar não pode deixar ele muito fora né então temos a faixa de trinta segundos tá bom uma média boa de 20 segundos só no 15 estamos chegando estamos chegando gente vocês estão vendo aí segunda tentativa vamos lá vamos lá vamos lá tem que evitar fazer Vou pegar o máximo que eu puder do carro É só falar né Fazer um drift aí em cima do Vamos lá Agora voltamos aos pequenos O problema que eles estão no Na partes complicadas Do circuito Ganhamos mais ou menos segundos aqui Mas eu não posso Dar bobeira Tá vendo se não A gente perde o controle Ah, era o ultimo Eu não tinha visto Vai dar certinho Vai dar certinho Vai dar certinho Passamos-se na beira também Tá bom Chegamos aonde que iremos É isso aí Depois eu vou ter que evoluir mais esses cada carro Eu vou começar a fazer essas missões para cada carro Então Ah não é isso Óf Tem que evoluir Porque agora É a ultima Agora cheguei no nível da Da fase Vamos ver Vamos ver aqui qual que vai ser A missão A missão A missão A corrida A corrida A corrida Né Né É isso mesmo É a missão É a missão Vamos lá Vamos já começar aqui Vamos já começar aqui Vamos ver aqui a tela Vamos lá Né Essa aí já Nossa Que que foi isso Começamos aqui Que coisa horrível Ganhamos ouro na Atragibilidade Dá uma perda de ação eletrônica Isso ai Olha lá Isso ai A medida que eu vou avançando eu vou desbloqueando as conquistas né Vamos dar uma olhada Vamos ver a próxima Mas eu quero, depois eu vou dar uma olhada no Off aqui como é que eu mando porque tem alguns personagens que você aparece você vê Um Como é que você eu não faço A gente vê um 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 ícone né Na minha casa eu boto meu ícone Vocês só vão ver uma Um avatarzinho lá Sem nada E depois eu quero ver isso Como é que eu faço para mudar isso Para mim aqui Precisão Isso aqui ele tem que acertar Não sei o que lá Eu vou pegar mesmo É isso aqui mesmo É Eu vou diminuir para não errar É porque a curva ali É uma curva ali demais Agora vamos a partir em freios A gente equipa o carro Né Né Vamos começar daqui A gente vai fazendo Vamos lá Acho que não vai dar tempo de Atar de habilidade De fuga Um assalto Bom do assalto que é com carro Tá bom Embalado Já estou direitinho Para a gente conseguir ver direitinho Aonde que está Olha lá Não tem erro Nossa cara Muito bom Eu vou parar daí A partir dali Olha lá Olha a zona que eu fiz ali Acho que aquele cara está indo fazer a mesma missão que eu estou indo Deixa eu ver se entrei eu e ele Aqui Ele está bem mais acima do que o meu E eu estou Eu acho que Tipo assim tem um Tem umas missões né Tem uns testes de habilidade Tipo assim de fuga Você gosta de fazer O do salto Eu acho maneiro Esse do teste de precisão Também é legal Mas tem uns Tem uns que eu não Usar Não Não é muito a minha É um teste de habilidade de maneiro Pra pessoa que sabe Que quer fazer Que sabe fazer Tipo muito legal Mas Tipo assim Tipo assim Pra mim Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa Aquele outro E seguir a A trilha né Seguir o trilho Que você vai lindo pela Também Nossa cara Eu estou muito Estou evitando não fazer isso Mas Tem como Vamos lá Dá tempo de fazer mais essa daqui Antes da gente Se despedir Vamos lá A gente está no ponto final do negócio aqui Parece que eu vi uma concessionária da Mazda Agora não dá pra Vamos começar a emissão Depois a gente vê isso daí Alguma coisa ali Vamos lá Vamos lá Agora ela não gostou Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Começar Vamos lá Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Todo mundo, ninguém fez aquela curva ali. Beleza. Já sei que eu vou refazer essa corrida aqui. Todos estão com... Só eu que estou com o carro acima do nível. Eu sou o único que não estou... E eu não estou... Caraca, cara. Não estou fazendo o negócio direito. Essa é aquela minha última parte que tem aqui. Vamos lá. Caramba. Não estou fazendo o negócio direito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba. Mano. Ainda quer penetrar na... Ainda quer os penetras na... É isso ai O negócio aqui é o seguinte Não é chegar primeiro A pista inteira Mas é chegar em primeiro No final E a gente vai ter que dar Depois eu refaço A corrida direitinho E eu vou fazer de novo É claro que eu quero ganhar Meu ouro Horrível Muito ruim Muito mal Jambrado Gente Beleza Vamos ver o vídeo E vou encerrar aqui Por aqui o vídeo É pra valer Todo mundo sendo perseguido Pela polícia Apenas Os policiais tiveram alguns Eu acho que o Choi saiu do caminho Isso está ficando Apenas 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 Eu vou ter a Apenas 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 Eu posso contar Vocês estão vendo ai agora É claro que Eu não iria Vamos ver aqui onde vai ser a proxima missão Vamos aqui Vou pegar a primeira aqui Vamos lá Ah, esse tal de James eu Aquilo que eu tinha comentado que ele estava fazendo Que eu ia fazer a mesma missão que eu fiz, sono É realmente Ele fez que ele estava usando também Carra de circuito De noite Vamos ver se , isso aqui Veja . . . Da, dá pra fazer ouro? Da. Ah, peguei prata. Peguei a prata. Essa é uma trajabilidade que eu acho maneiro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, eu não estou prestando atenção em outra coisa aqui. Olha lá. É isso, normal. Mais procurado. Está sendo procurado. Gente, já deu meu tempo. Como vocês estão vendo aqui, eu estou indo para a próxima emissão. No próximo vídeo, eu vou começar já de lá. Certo? Se vocês gostaram, dê seu like. Se inscrevam no canal. Certo? Nesse vídeo e alguns outros vídeos no canal, você encontra por aqui. Certo? Valeu. Até a próxima. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.